E olha, cerca de 60 mil famílias do semiárido piauiense serão beneficiadas com o projeto Piauí Inclusivo e Sustentável aprovado pela Junta Executiva do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Para sabermos mais sobre este projeto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Superintendente de Desenvolvimento Rural da SAF, Piauí Francisco da Chagas Ribeiro. Bom dia, Superintendente. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Bom dia, amigos e amigas da TV Assembleia. Olha, Superintendente, esse projeto Piauí Inclusivo e Sustentável, ele é uma ampliação que vai beneficiar mais famílias, uma ampliação do projeto que já existe, Viva Semiárido. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor como é que vai se dar esse projeto. Muito bem. Então, o Estado do Piauí está finalizando esse acordo de empréstimo que executou o projeto Viva Semiárido e já negociou um novo acordo de empréstimo também com o FIDA e com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um empréstimo conjunto que vai ampliar as ações. O Viva Semiárido atuou em cinco territórios da região mais seca do Estado e agora nós vamos atuar em sete, acrescentando mais dois territórios. O território do Entre Rio, aqui nas proximidades de Teresina, e o território dos rios Piauí e Itaúira, na região de Floriano, que se acrescentam aos demais. Vai ter esse financiamento conjunto dos dois organismos internacionais de financiamento. O FIDA aprovou no dia 1º, na sua junta diretiva, e no dia 12, agora na quarta-feira, o BID vai estar analisando a nossa proposta, que já passou por todas as análises técnicas, e temos uma nota conceitual elevada e, certamente, teremos a aprovação dos recursos do BID também, fazendo, portanto, com um dos maiores projetos de cooperação técnica internacional do Estado do Piauí, o Piauí Sustentável e Inclusivo. Atuará principalmente, tendo como referência as sub-bacias do rio Piauí e Canidé. Então, todos os municípios, todos os territórios por onde passam esses dois rios serão beneficiados com as ações do projeto. Superintendente, e na prática, como essas famílias serão beneficiadas? Bom, são três linhas de atuação. A parte de regularização fundiária, documentação das terras, principalmente das margens dos dois rios e dos seus afluentes, a regularização ambiental, reflorestamento e recuperação de passivos ambientais, e, principalmente, os projetos produtivos, que foi o forte do vivo semiárido. Projetos produtivos na área da apicultura, de quintais produtivos, de mandiocultura, da ovinocapinocultura, das atividades que são apropriadas para as regiões mais secas. E também esse foco nas tecnologias sociais que deram resultados positivos no vivo semiárido, como o reuso de águas, águas de torneiras, de pias no campo, pode ser reaproveitado, a energia solar, a energia eólica, os biodigestores, as cisternas e outras tecnologias sociais que foram marcas do projeto vivo semiárido. Superintendente, são 60 mil famílias beneficiadas. Como é que é dada a escolha dessas famílias? Bom, essas são editais e os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e os Conselhos Territorial priorizam essas propostas. As atividades produtivas, por exemplo, nós devemos atuar em 240, com 240 projetos, então é possível que muitas, talvez 1.800 associações e cooperativas concorram. Então, tem os critérios que priorizam jovens, mulheres e comunidades tradicionais, então esses têm prioridade e aquelas regiões mais frágeis economicamente, mais pobres, em outras palavras. Então, essa seleção é feita pelos Conselhos Municipais, pelos Conselhos Territoriais e a gente tem um Conselho Central aqui em Teresina, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que funciona na SAF, que faz essa seleção, que fará essa seleção. Então, as associações e as cooperativas desses territórios já podem estar se preparando para apresentar suas cartas propostas. É um documento simples, de duas páginas, e depois, aquelas que foram aprovadas, a gente autoriza a elaboração dos projetos. Também, a gente já elaborou 30% desses projetos, que é uma exigência do financiador, do BID, e é por eles que nós vamos começar. Tá ok, então a gente agradece a participação do Superintendente de Desenvolvimento Rural da SAF, Piauí, Francisco da Chagas Ribeiro. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho.